Seca barriga, chás que atuam indiretamente na perda de peso. Se você prefere o chá como seu aliado para emagrecer, confira algumas ervas que podem ajudar você a combater um pouco a gordura na barriga. Apenas lembre-se de não usá-lo em excesso para evitar efeitos colaterais indesejados. Erva mate. O principal ingrediente desta erva é a cafeína, que atua no sistema nervoso central para aumentar o estado de alerta, aumentando assim a sensação de energização. Estudos mostram que a substância potencializa a contração muscular e aumenta a tolerância ao esforço físico extenuante, retardando a fadiga e ajudando os atletas a permanecerem ativos por mais tempo. As pessoas queimam mais calorias durante a atividade física devido ao maior esforço. A erva mate também contém xantina, um composto que tem efeito lipolítico, ou seja, promove a queima de gordura além de reduzir a formação de novas células de gordura. Chá verde, chá amarelo, chá branco, chá preto. Todos são preparados a partir da mesma planta, a camelia sinensis, que contém cafeína, catequinas, compostos antioxidantes que melhoram a inflamação no corpo e a função mitocondrial, responsável pela produção de energia, e xantinas. No entanto, se esses chás forem combinados com uma dieta e atividade física regular, eles só ajudarão a acelerar o metabolismo, o que pode levar à perda de peso, como mostram pesquisas publicadas no International Journal of Nutrition. Outras análises também indicam que as folhas de chá dessa planta aumentam em 30% o efeito diurético. Modo de usar Consulte um médico ou nutricionista para saber a quantidade ideal para você. Mas em geral, não se deve passar de um litro por dia porque é um estimulante natural. Chá de gengibre A raiz contém gingeróis, que são poderosas substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias que desintoxicam, melhoram o desempenho, ajudam a acelerar o metabolismo e combatem a retenção de líquidos. Modo de usar O chá deve ser preparado com gengibre fresco. Pegue 3 centímetros, cerca de 10 gramas, de raiz fresca picada e ferva em água por 8 a 10 minutos. Chá de cavalinha Conhecido no meio científico como Exeton Arvenciele, contém flavonoides que proporcionam importantes efeitos diuréticos e anti-inflamatórios. Por isso é ótimo para pessoas que sofrem de retenção de líquidos. Modo de usar Segundo análises, o tempo recomendado de consumo do chá de cavalinha é de 2 a 4 semanas, pois ele vai diminuir a concentração de potássio no organismo e causar malefícios em pessoas com insuficiência renal crônica. A quantidade diária deve ser determinada por um médico ou nutricionista, mas em geral, não se deve passar de 1 litro por dia. Espero ter ajudado você. E se gostou do vídeo, deixe o seu comentário, dê um like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado. Gratidão.